Ocupo a tribuna, senhor presidente, mais uma vez, para chamar a atenção para uma extraordinária oportunidade que tem o Senado da República de se afirmar diante da população brasileira, dando a meu juízo mais um importante passo no combate à impunidade. Já entreguei na Comissão de Constituição e Justiça, e está pautado para amanhã o item sétimo da pauta da Comissão de Constituição e Justiça, o meu parecer favorável à proposta que define, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o momento do trânsito em julgado em matéria penal, proposta de autoria do eminente senador Cássio Cunha Lima, de forma preliminar, afastando a arguição de inconstitucionalidade por conflito aclarado na pálsula constitucional da presunção da inocência. Muito embora o inciso 57, o artigo 5º da Constituição Federal, refira-se ao trânsito em julgado para o limite da presunção da inocência, não há qualquer norma, seja constitucional ou infraconstitucional, que traga uma definição exata para a expressão trânsito em julgado, deixando seu conceito para os doutrinadores que acabam recorrendo a outros ordenamentos jurídicos para explicar o significante, o alcance, a extensão do Instituto Processual. Pela doutrina processual brasileira tradicional, a sentença de trânsito em julgado é justamente aquela contra a qual não cabe mais nenhum recurso, seja ordinário ou extraordinário. Já o Código de Processo Civil português, que muitos recorrem pela origem da sua doutrina, considera transitado em julgado a decisão que não seja mais suscetível de recursos ordinário ou de reclamação. A proposta do senador Cárcio Cunha Lima estabelece que o trânsito em julgado em matéria penal ocorre com exaurimento das instâncias ordinárias, portanto, em primeira e segunda instância. É importante observar que, na democracia, o trânsito em julgado das decisões jurisdicionais não podem ter relação exclusiva com a preclusão ou o exaurimento dos poderes, faculdades e deveres das partes no processo. É necessário superar tal conceito para se entender a impressão, a expressão, trânsito em julgado no paradigma democrático. No Estado democrático de direito, em que se procura harmonizar as garantias individuais com a garantia difusa da segurança jurídica, aquela que, a meu juízo, é a norma das normas, importa para a definição do trânsito em julgado saber se a decisão jurisdicional encontra legitimidade na base produtiva e fiscalizadora do processo. Só podem transitar em julgado as decisões que encontram legitimidade, portanto, na sua formação. Decisão jurisdicional transitada em julgada no paradigma democrático significa a impossibilidade de retratação ou modificação da decisão judicial, tendo em vista que o judiciário já fixou o seu entendimento de mérito considerando-se os temas de direito e de fato, e uma vez que tal decisão se formou mediante um procedimento incontraditório que possibilitou às partes o debate sobre as questões de fato e de direito envolvidas no litígio. Tratamos, portanto, de conceitos doutrinários, trânsito em julgado, coisa julgada, que compõem o princípio, a garantia constitucional do trânsito ou da presunção da inocência. Ora, nenhum princípio constitucional pode ser interpretado de forma isolada, estanque, não pode prevalecer de forma integral e absoluta sobre outro princípio aparentemente conflitante. Do mesmo modo, a interpretação constitucional não pode ter como consequência a ineficácia de todo um sistema penal legal. E é isso que a interpretação literal do inciso 57 do artigo 5º conduz, ou seja, a perda da efetividade do sistema legal penal das normas penais incriminadoras. Nós não inventamos a roda, tampouco a presunção de inocência como garantia ao direito à liberdade, que não está vinculada no direito comparado conceitualmente ao esgotamento de todas as instâncias judiciais, senador Valadares. A Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, consagrou a presunção de inocência que condiciona toda a condenação à existência de um mínimo necessário de provas produzidas por meio de processo legal, devendo o Estado comprovar a culpabilidade do réu que é presumido por certo inocente. Dos países que compõem a Comissão de Veneza, que reúne representantes de supremas cortes de 56 países de todo o mundo, de 56 países que compõem a Comissão de Veneza das Supremas Cortes, apenas o Brasil apresenta quatro instâncias diversas de julgamento de um processo individual. Na maioria deles, os processos são submetidos à apreciação do juiz de primeiro grau com possibilidade de apenas um recurso. A Declaração, ainda universal dos Direitos Humanos, dispõe no seu artigo 11 que, aspas, toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual lhe tenham sido assegurados todas as garantias necessárias para a sua defesa. Como vemos, portanto, nas democracias mais consolidadas e com sistemas judiciais cirrosos da defesa intransigente dos direitos humanos, a presunção da inocência é direito fundamental e compatibilizado, portanto, com o direito à segurança jurídica e à efetividade das decisões judiciais. Respeita-se, portanto, a presunção da inocência quando o ônus da prova pertencer à acusação sem que se possa exigir da defesa a produção de provas referente a fatos negativos, por exemplo, quando a colheita de provas for realizada perante o órgão judicial competente, mediante o devido processo legal contraditório e ampla defesa, e quando houver absoluta independência funcional do juízo natural na valoração livre das provas, portanto, em primeira e segunda instância. No sistema organizacional funcional da justiça penal estabelecido pela Constituição, em respeito à presunção da inocência, garantiu cognição plena aos juízes e tribunais de segundo grau, ou seja, a competência para analisar o conjunto probatório e decidir o mérito das ações, afastando a não culpabilidade do réu e lhe impondo sanções mediante decisão escrita e naturalmente fundamentada. Aliás, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aliás, o nosso sistema penal, considerando a edição do Código de Processo Penal em 1941 até 2018, portanto, 77 anos decorridos, por 70 anos operou com a possibilidade de execução de pena após a sua confirmação em segunda instância, ainda que provisória. E apenas por sete anos, no período de 2009 a 2016, conviveu com a exigência do exaurimento de todas as quatro instâncias. Neste período de 77 anos, ou seja, no período da Constituição, senhor presidente, eu queria pedir, senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, queria solicitar a vossa excelência pelo menos mais cinco minutos para que eu pudesse concluir aqui o meu roteiro. E aí, vossa excelência, por certo, dará a palavra a outros senadores. Eu agradeço a condescendência e a gentileza de vossa excelência com o amigo tempo. Muito obrigado, vossa excelência. Dos 34 ministros que compôs a mais suprema corte brasileira, o nosso Supremo Tribunal Federal, desde que pela primeira vez nós consignamos na Carta Constitucional o trânsito julgado, desses 34 ministros, 25 entenderam que o que vale é a prisão por condenação penal provisória em segunda instância. Apenas nove entenderam o contrário. Portanto, isso está assentado quando nós consideramos a trajetória dessa que me parece ser uma decisão absolutamente necessária no combate à impunidade em nosso país. Por certo, a condenação provisória em segunda instância. Aliado à decisão de nós eliminarmos o foro privilegiado, são dois passos muito importantes nessa direção. Ora, senhor presidente, não é razoável que o estabelecimento do princípio da presunção de inocência acarrete a não efetividade de decisões judiciais que tenham sido estabilizadas com a confirmação do princípio do duplo grau de jurisdição, esgotada a fase cognitiva da apuração de culpabilidade e da materialidade delitiva, portanto, em procedimento judicial que tenha observado, por certo, o contraditório e a ampla defesa. Apenas as instâncias ordinárias onde a cognição é plena, é dado o exame das provas. As instâncias extraordinárias de cognição limitada se restringem à matéria de direito. Daí que formada a culpa, esgotados os recursos nas instâncias ordinárias, não há mais que se falar em presunção de inocência, permitindo-se, portanto, o início do cumprimento da pena imposta. Este princípio, o do duplo grau de jurisdição, mais do que preceito vago de trânsito em julgado, é indispensável a efetividade e, portanto, a garantia da presunção de inocência. É indiscutível a importância da garantia constitucional da presunção da inocência que protege as pessoas, os indivíduos, contra os abusos autoritários. Em nossa ordem constitucional veio nesse propósito, no propósito constituinte de virar a página do autoritarismo que marcou nossa história. Até porque a nossa Constituição nasce em 88 após 21 anos de regime de exceção, de medidas violentas que subtraíram direitos fundamentais por atos institucionais que chegaram até mesmo a fechar o funcionamento do Parlamento brasileiro. Por certo, senhor presidente, por certo, quero crer que amanhã nós estaremos fazendo um debate com muito mais profundidade da Comissão de Constituição e Justiça acerca dessa iniciativa do senador Cássio Cunha Lima, em que fui designado relator e, portanto, dou aqui um sobrevoo sobre aquilo que considero a consistência e o fundamento necessário para que o Senado possa avançar nessa direção. Uma solução simples, uma solução constitucional que colocará seguramente o Senado em linha com um duro golpe na impunidade que anda agressando em nosso país em função da prescrição, em função dos recursos judiciais que não têm limite, que não têm fim e que, por via de regra, não de exceção, a partir da prescrição, estão potencializando a impunidade em nosso país. Portanto, eu faço aqui uma manifestação de enorme otimismo de que nós possamos fazer esse debate na Comissão de Constituição e Justiça e, ato contínuo, nós possamos deliberar no plenário da Casa, oferecendo uma resposta constitucional a essa que é uma extraordinária demanda da sociedade brasileira. Muito obrigado, V. Exª, pela delicadeza e pela condescedência do tempo para que eu pudesse concluir aqui a manifestação. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores.